Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço as minhas capas dos vídeos do YouTube usando apenas o celular. Então, pra você que quer aprender antes de tudo, não se esqueça de inscrever no canal, deixar um like aí e bora pro vídeo. Então, pra começar, a gente vai ter que baixar o aplicativo PicsArts. É um aplicativo gratuito que ele serve tanto pra iOS quanto pra Android. Como eu já tenho aí, eu só tô abrindo ele e é isso. Aí, abrindo ele, gente, a gente vai clicar nesse mais que tem lá embaixo, tá? Aí, a gente vai escolher o fundo, em fundos coloridos. Eu vou escolher o fundo branco. Vou fechar o anúncio. Aí, ali a gente tem a opção de ferramentas. Eu vou clicar em ferramentas e vou clicar em recortar. Em recortar vai ter várias opções. A gente vai deslizar até chegar ali na opção do YouTube. Clicou no YouTube, vou colocar em aplicar e logo depois eu vou adicionar fotos, tá? Vou escolher a foto aí. Eu já tinha a foto em mente, que eu tô fazendo a capa desse vídeo. Cliquei na foto. Vai abrir aí a foto. Vou aumentar ela. E logo depois a gente vai clicar em recortar ali na tesourinha, tá? Daí vai ter a opção de pessoas. Eu vou escolher pessoas, mas tem a opção de contorno também, tá? Aí, eu vou salvar. Deu, ó. Coloquei aí pra vocês visualizarem. Depois eu vou salvar essa foto aí. Salvando essa foto aí, eu vou adicionar ela ali no cantinho, ó. Feito isso, esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais rápido, né? Pra não ficar tão grande. Mas, se você tiver calma aí, dá pra fazer uma capa bem legal. Então, gente, eu fui ali em texto, né? Como vocês viram. E agora eu tô escrevendo o título da capa desse vídeo, tá? Aí, aí você pode brincar com as cores, com usar as fontes que vocês querem. É só usar bastante a criatividade que vai sair uma capa bem legal. Eu tô aí escolhendo a minha fonte, que eu costumo usar sempre a mesma que essa Lookest. Sei lá, gente. Não sei pronunciar, não. Mas, geralmente, eu uso essa fonte pra todos os vídeos, tá? Aí, eu coloquei lá no topo, como faço. Aí, eu vou de novo no texto e vou terminar de escrever o título da capa desse vídeo, no caso. Aí, eu vou escolher de novo a cor que eu vou usar. Eu acho que eu vou escolher uma cor mostarda. Meio mostarda, não sei. E aí, tem a opção de você fazer a bordinha desse título, ó. Eu escolhi preto pra sobressair mais, tá? E é isso, gente. Aí, eu não terminei, como vocês viram. Tô fazendo. Vou de novo em texto, tá? Capa... Eu tinha errado aí. Capa para vídeo, que eu tô escrevendo aí, tá, gente? Vou escolher de novo a mesma cor. Vou usar a mesma... A mesma bordinha. Eu... Mostrei pra vocês que tem a opção de mesclar, tá vendo? Mas, eu vou usar, assim, bem basiquinho mesmo, o preto. Mas, igual eu falei, é só vocês usarem a criatividade de vocês, tá? Então, agora, eu já tô quase terminando de escrever o título desse vídeo aí na capa. Vou usar a mesma cor, como eu falei. E aí, pra você fazer a bordinha, eu esqueci de mencionar que você vai clicar em risca, tá? Em seguida, gente, vai começar a parte mais legal, que eu acho de fazer a capa, que é colocar as figurinhas usando ali o Stickers. Então, eu vou aí pegar o logo do YouTube, pra eu poder colocar ali do lado da palavrinha vídeo. E vou adicionar ali. Aí, você vai usando a sua criatividade, fazendo o que você achar que é legal, dependendo do título do seu vídeo, né? Geralmente, eu uso uma capinha mais básica, mas, dependendo do vídeo, dá pra usar essas figurinhas aí, que eu acho bem legal. Depois, eu pesquisei também setas, pra poder colocar no meu vídeo, que eu vou colocar a seta ali em direção do celular, né? E é isso. Aí, você vai usando a criatividade, como eu falei. E logo depois também, eu vou usar o logo do PicsArts, tá? Ó, eu tô posicionando a seta aí. E logo depois, eu vou pro logo do PicsArts. Então, aí, pesquisando o logo do PicsArts. Só você escrever lá. E você pode escrever várias coisas ali também, que vai aparecer vários tipos de figurinhas, tá? Aí, agora, eu vou posicionar ali o logo no celular. E depois, eu vou colocar um outro logo bem pequenininho também. Eu vou dar um cortinho nesse vídeo, pra não ficar muito longo. Então, gente, aí, como vocês estão vendo, né? Eu tô posicionando as duas figurinhas em cima do celular. E a capa já tá ficando quase pronta, porque não tem muita coisa que eu vou fazer nessa capa, não. Enfim. Então, gente, a capa do vídeo ficou pronta. Depois disso, eu cliquei em Próximo, fecho o anúncio aí. Depois, eu clico em Salvar. Depois, eu baixo a foto. Fecho o anúncio novamente. E a foto vai tá salva lá na galeria, tá? Aí, depois, se você quiser fazer alteração... Só você ir no Estúdios do YouTube. Se você quiser fazer uma nova capa pra algum outro vídeo. Aí, eu tô fazendo uma simulação como que seria. Cliquei num vídeo aí e vou fazer uma simulação como se fosse alterar a capa. Aí, não tem segredo nenhum, gente. Eu clico em Alterar. Você escolhe a foto que você quer, né? Que, no caso, é da nossa capa. E seleciona. Não vou selecionar porque não é essa a intenção, né? Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado. Pra você que chegou aqui agora e gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa um like aí pra me ajudar a crescer o canal, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.